A Bela Mobília sempre tem o melhor para a sua área externa, com muito requinte e sofisticação você decora, como por exemplo, com essa mesa com quatro cadeiras, ela é toda em fibra sintética, você pode optar pela cor da fibra, quanto também da estrutura em alumínio, você pode optar pela cor também. Olha só, ela é fantástica para decorar a sua área externa, a parte churrasqueira, vai deixar a sua área externa maravilhosa, preço especial aqui na Bela Mobília e muitas opções, como por exemplo, essa espreguiçadeira, também fibra sintética, resistente à chuva, a sol e ela tem esse diferencial, que é o encosto reclinável, você ajusta conforme você quer, certo? São muitas opções para decorar a sua área externa com muito bom gosto, tem esse ombrelone aqui com seis articulações, um giro de 360 graus e aqui também, olha só que mesa maravilhosa em fibra sintética, toda tramada, aqui claro, você tem muitas opções e com muita sofisticação. Tudo isso aqui na Rio Branco 2233, telefone 32435505, a sua casa mais bela com a Bela Mobília.